Oi, eu sou a Rose, Rosalilda mais conhecida como Rose, eu sou cliente da Fios e Formas há mais de um ano, vários procedimentos já fiz aqui e a última que eu fiz agora que eu amei foi o BB Glow. A minha pele antes era uma pele mais flácida, mais caída e agora ao tocar nela, ao me maquiar, ao dia a dia, eu sinto mais firmeza nela, então eu recomendo a você que venha ao Fios e Formas. Olha pessoal, agora a gente finalizou a parte da camuflagem, eu gosto de filmar porque aí vocês veem o resultado na real. E olha esse lábio, super hidratado. Tchau.